E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises aí para esses jogos da Série B que acontece hoje à noite, dia 14 de setembro de 2020. Antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, se ainda não estiver inscrito, clicando no botão vermelho em inscrever-se e ativando as notificações, porque sempre que eu postar vídeo vocês vão estar recebendo e aí não vão perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? No dia de ontem perdemos a aposta no CSA, mas eu acho que o que marcou ontem não foi nem o jogo do CSA, foi sim a Série A do Campeonato Brasileiro. Que rodada ruim! E eu estava em quase todos os jogos ali que deu zebra e acabei perdendo algumas unidades. Não sei como é que foi vocês, coloque aí nos comentários a experiência que você teve ontem, o que você achou dos jogos, se você terminou no Green, se você terminou no Red, como é que foram suas apostas também, para a gente gerar um debate aqui nos comentários. Beleza? Vamos lá então. Começando aqui pelo jogo do Paraná contra o CRB. Para esse jogo o Paraná tem a ausência do seu atacante ali, deixa eu lembrar o nome dele, eu acho que é Andrei. É isso mesmo, o Andrei não vai para esse jogo do time do Paraná, enquanto que do lado do CRB, o CRB tem alguns desfalques aí, como é o caso do Páscoa, do Eric, do Washington também, que estão acabando desfalcando a equipe do CRB. Mas o CRB também tem reforços, né? Tem contratação aí do Moacir, que estava no Atlético-Guaniense, tem contratação do Iago Dias, que estava no Coritiba. Então, são reforços aí que o time do CRB tem, que tem como o Léo Gamalha ali, seu principal jogador no ataque, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, e nesse confronto aí eu vejo um certo equilíbrio. Inclusive, a precificação que eu fiz foi no handicap zero, né? Eu acho que o mercado deveria estar oferecendo o handicap zero para as duas equipes, só que ele está oferecendo o menos 0,25 para o Paraná e o mais 0,25 para o CRB. Então, eu vejo valor nessa entrada do mais 0,25 CRB, deixo a sugestão com uma unidade aí para vocês. Inclusive, também vejo uma tendência para jogo under, né? Para quem gosta de apostar em mercado de gols, eu acredito que o under 2 a 1,90 também tem valor para essa partida. No jogo do Juventude contra o Vitória, que também acontece no mesmo horário, nós temos aqui, no meu ponto de vista, um duelo também bem equilibrado, né? O Juventude vai jogar dentro de casa, tem alguns reforços aí que foram apresentados nessa semana, como é o caso do zagueiro Neri Barreiro. O Meia Wagner também já estão registrados no BID e estão disponíveis para atuar. Não sei se vão entrar dentro de campo já no começo ou no segundo tempo. Mas o Juventude vem se reforçando aí, né? Para essa sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, o time do Pintado. Do lado do Vitória, o Vitória tem alguns desfocos importantes. E acho que o principal deles é o Carleto, né? O Carleto que faz muito bem a sua posição ali na lateral. E é um cara que ataca, é um cara que defende, é um cara que bate falta, é um cara que bate pênalti também. Então, um desfalque muito importante para esse time do Vitória. Que não é só o Carleto como desfalque. Tem também o Alisson Farias, o Van, o Léo, Rafael Carioca e o zagueiro Maurício Ramos. Também desfalca esse time do Vitória que vai bem mexido. Então, assim, a minha precificação era handicap zero nesse confronto, né? Mas eu já não pego esse handicap zero por conta desse desfalque do Vitória. Eu poderia até pegar o menos 0,25 Juventude. Só que eu acho que é justo. Talvez no live aí, acompanhando essa partida, a gente possa ver algum cenário interessante para apostar no Juventude. Ou quem sabe o Vitória não abre o placar e a gente pega uma virada do Juventude aí. Uma tendência para empate, né? Vamos ficar de olho. Eu deixo essa sugestão de aposta no CRB. E a recomendação é que vocês fiquem atentos no live do Juventude, beleza? É basicamente isso. Não consegui mostrar o rosto aqui porque o meu webcam parece que bugou. Mas é isso aí. Se você ainda não tem conta na OITBET, né? A casa parceira aqui do canal. Se cadastra através do link na descrição. Aproveita o bônus 100% até R$200,00 para você poder realizar suas apostas. Um excelente caso de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro. Tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. E quando você for sacar, pode sacar para qualquer banco que você utilize aí. que é o OITBET transfere, beleza? Tamo junto. Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores. E até o próximo vídeo.